Muito boa tarde, boa tarde Petrópolis, boa tarde toda a região serrana, nós estamos aqui, vocês estão vendo que hoje eu estou com um casaquinho, estamos com um sol maravilhoso aqui em cima, mas estamos com, eu vou dizer, eu estou vendo aqui ao vivo, estou olhando para a câmera errada. Então mesmo assim está esse friozinho gostoso aqui de cima e vocês que não estão aqui em cima, estão aí pelo Facebook para todo o Brasil e para todo mundo, também estão notando que aqui nossa região bem fresquinha. Bom, hoje nós temos uma grande surpresa, vocês vão adorar, vocês vão relembrar coisas que vocês não têm nem ideia. Então nós estamos hoje aqui com ele, ele é cantor, compositor de muita gente que vocês vão ver, muita gente já cantou os seus sucessos, o nome dele é Nelson de Moraes Filho, o Nenel. Tudo bem, Nenel? Ô Mário, graças a Deus tudo bem, eu quero agradecer a oportunidade e o convite que você me fez e me sinto muito honrado de estar aqui. Nós é que estamos honrados aqui na presença de uma celebridade como você, vocês vão ver, vocês vão relembrar muitos sucessos. Nenel, eu queria que você primeiro falasse, tem muito tempo que você não vem aqui nessa nossa região aqui de Petrópolis ou você costuma vir sempre? Ah, tem muito tempo que eu não venho a Petrópolis. Esse lugar maravilhoso, sabe, que eu tive aqui grandes amigos, sabe, e vinha muito aqui. Agora já tem tempo que eu não venho a Petrópolis, porque a alegria estou sentindo em estar aqui no meio desse povo maravilhoso. Ainda mais hoje num friozinho que você hoje, hoje nós chegamos aqui e ele falou, rapaz, realmente aqui está fresquinho aqui em cima, né? E olha que está um sol lindo, né? É verdade, eu não estou acostumado com frio, né? Não estou acostumado, mas está gostoso. É, o pessoal do Rio, né? É, está um clima gostoso. Nenel, você começou muito cedo a sua carreira, não é? Como cantor, como compositor, principalmente compositor, não é? Queria que você falasse um pouquinho para nós. Eu comecei, eu virei compositor, mas por necessidade, sabe, mais. Mas por necessidade. Eu trabalhava no laboratório de prótese na Tijuca, no Rio de Janeiro, e de repente eu perdi meu pai, 17 dias depois, um irmão de 14 anos e 21 dias depois, a minha mãe. Então, todo mundo estava curado e de repente comecei a morrer as pessoas na minha casa. Eu achava que ia morrer todo mundo. E entrei em desespero. eu tinha mais sete irmãos, que foi distribuído para as casas dos vizinhos, de parentes, e eu era o mais velho, e eu tinha 13 anos de idade. Ah, você era o mais velho e tinha 13 anos de idade? Eu tinha 13 anos de idade. Todos pequenos? É, todos pequenos. E ficaram na casa dos outros. E eu sempre tive um sonho de um dia reunir de novo a minha família. Juntar meus irmãos todos comigo e fazer uma casa. E foi passando o tempo e eu comecei a buscar caminhos para poder construir uma casa e trazer de novo meus irmãos para junto de mim. E um dia eu vi o Roberto Carlos cantando Quero que vá tudo para o inferno. E eu olhei e falei assim, poxa, eu acho que o caminho é esse aí. E comecei tentando fazer música, tentando imitar as coisas que ele fazia, compor música do jeito que ele fazia, claro que não há nada... No intervalo do seu trabalho, né? É, claro que nunca com o mesmo brilho do Roberto Carlos. Mas eu buscava fazer canções parecidas com as músicas dele, né? E um dia eu busquei um tema que era exatamente o que eu estava vivendo e compus uma música chamada Ai Meu Pai Minha Mãe, que foi... que nasceu depois que eu juntei meus irmãos todos na minha casa de novo, né? E uma música chamada Ai Meu Pai Minha Mãe, que eu acho a música mais importante da minha vida. Mais importante. Foi você mesmo que gravou ou alguém gravou a sua música? Eu mesmo gravei, eu compus e gravei a música. Podemos ouvir? Muito cedo eu aprendi que a minha vida já não era a vida de um rapaz Não podia mais fazer o que agora normalmente todo jovem faz Certa noite o destino interrompeu A vida alegre do meu pobre pai Eu chorei quando senti que perderia o meu melhor amigo Que eu não veria nunca mais Ai meu pai, ai meu pai Ai meu pai, ai meu pai Ai meu pai, ai meu pai Tanta coisa não aprendi Ai meu pai, ai meu pai Pra não perder outra vez Pra não perder outra vez Mas devia estar escrito E o destino E o destino então se fez Ai meu pai, ai meu pai Ai meu pai, ai meu pai Tanta coisa não aprendi, por você não estar aqui Quando eu vi a minha mãe adormecida, minha mãe querida Eu suguei a sua boca na esperança, de com ela dividir a minha vida A minha juventude, um pouco da minha saúde Meus irmãos, agora órfãos, mal entendem toda a minha grande dor Eu que fui a testemunha ocular, de tudo, tudo, mas seja como for Vou seguir sempre adiante, procurando sempre alguém que possa me ajudar Tanta coisa que eu devia aprender, agora tenho que ensinar A meu pai, a minha mãe Tanta coisa não aprendi Por que vocês não estão aqui, aqui, aqui Muito bem, Nenê, mas que música linda! Ele, inclusive, ficou, vocês notaram? Nós todos aqui ficamos emocionados, porque é uma história, é uma história da vida, não é? Essa música, essa música é sensacional. Nossa, rapaz, é muito bonita. Eu consegui juntar meus irmãos e compus essa canção Que eu acho a canção mais importante da minha vida Ele lutou, ele trabalhou, ele ficou conhecido como compositor Batalhou muito para juntar a família dele Que tinha sido separada, não é? Nessa triste história que aconteceu no começo da vida dele E ele venceu, sabe por quê? Só vou dar uma pequena ideia de quem gravou as músicas dele Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano Chirtãozinho e Chororó Sandy e Júnior Alcione Roberto Carlos Eu não vou falar todos agora Vou parar um pouquinho por aqui E vou falar um pouquinho com ele Então, como é Como é que você conseguiu chegar no seu primeiro Como é que você conseguiu com essas músicas sensacionais, lindas que você tem Como é que você conseguiu chegar, então Mostrar o seu trabalho E como é que você conseguiu, então Fazer com que ela chegasse ao sucesso Sensacional que chegaram Vocês vão ver músicas dele Que vocês dizem, caramba, essa música Vocês vão daqui a pouco ver Fala um pouquinho aí, Nenel Foi perseverança, né Tentando sempre, não desistindo Eu nunca desisti Encontrei muitas dificuldades Mas eu nunca parei para olhar a dificuldade Eu sempre avancei Mesmo levando fora, as pessoas me evitando Sabe, já que chegava aquele neguinho mal vestido Que veio lá do Morel As pessoas me evitavam Criavam dificuldades Mas eu nunca Eu nunca desisti Eu fazia sempre questão de mostrar a minha música E se eles vissem qualidade nela Eu acho que eu seria bem sucedido E assim eu fiz Eu comecei compondo músicas Imitando o Roberto Carlos E tentava mostrar para o Roberto Carlos as minhas músicas Mas nunca conseguia chegar perto Não conseguia chegar perto do Roberto Carlos Não, não conseguia Não conseguia Então apareceu na época um cantor Que cantava parecido com o Roberto Carlos Que era o Paulo Sérgio Nossa, Paulo Sérgio Quem não lembra do Paulo Sérgio Não é produção Todo mundo aqui lembra Eu aí fui mostrar Fui procurar o Paulo Sérgio Numa rádio do Rio de Janeiro E com ele você conseguiu falar Consegui Aí eu de longe comecei a cantar a música para ele Ele estava no meio de fãs assim Ao de longe comecei a cantar uma música para ele Olha, eu tenho essa música Que seria boa na sua voz O que você acha É minha e tal Aí comecei a cantar Comecei a cantar a música para ele Aí ele falou Poxa, cara Essa música é legal Vem cá, vem cá Aí me levou para a casa dele Ah, para a casa dele? Para a casa do Paulo Sérgio Aí eu fiquei a tarde toda Cantando minhas músicas para ele Então ele gostou logo Sentiu o seu ritmo A sua qualidade, né Das suas músicas, não é isso? Antes que ele foi Pegou uma música minha Para fazer o CD E essa música foi Vendeu mais de 300 mil cópias na época Foi quando eu comecei a fazer minha casa no Morro do Borel Meu barraco para levar meus irmãos de volta E lá você construiu a casa E conseguiu levar o povo para lá Aí gravei com o Paulo Sérgio Se você voltar Aí comecei a fazer sucesso Aí os outros artistas começaram a querer me pedir música Então, como o nosso tempo é um pouquinho curto aqui É sempre curto Eu queria que você pegasse assim Vamos começar a mostrar o que você puder tocar, claro, agora Porque está fazendo ao vivo De alguma... Os pedaços assim da música Umas estrofes inteiras Tem como você fazer isso? De músicas como cantada de... Por exemplo, essa Você conseguiria cantar essa? Estou sozinho Sem saber Por onde ando Não sei dizer nem mesmo agora Onde estou Paulo Sérgio gravou essa Gravou para o diabo os conselhos de vocês Gravou Como é que é? Olha meu amor O que mais quer de mim Se tudo já lhe dei Até o meu amor sem fim Quero lhe dizer Que já não tenho nada E posso te hereser Para que seja minha amada E por aí foi o Paulo Sérgio Depois foi o Vanderlei Cardoso Que gravou Que é mesmo? Ei, baby Eu te amo Baby Eu te amo Em cada sonho vi você Correndo para mim Toda é sucesso Toda é sucesso E aquelas músicas do Paulo Sérgio Quer dizer Poderiam ter sido feitas facilmente Na voz do Roberto Carlos Até porque Ele canta Bem parecido Cantava Vamos falar assim Bem parecido Mas você não conseguiu chegar no Roberto Carlos Mas chegou no Paulo Sérgio E fez sucesso Foi mesmo Comecei a ganhar um dinheiro lá Aí fiz um barraco bom no Morro do Borel Botei meus irmãos todos ali dentro E falei para eles Olha Aqui dentro não chove Para comer a gente se vira Olha Mas isso também merece um aplauso Não merece? Obrigado Obrigado Com certeza Com certeza Então aí você conseguiu juntar Para vocês terem uma ideia Vamos falar um pouquinho mais Teve mais algumas pessoas assim Que gravaram músicas dele Mas tem uma história bastante engraçada Que é cada volta um recomeço Ele canta Ele compõe músicas de vários estilos Do samba ao sertanejo E essa música Para quem não sabe É do Nenel Cada volta um recomeço E tem uma história Que eu queria que ele contasse aí para vocês agora Bom, diante de Eu já vinha gravando há algum tempo Já tinha mudado a minha vida Eu sentia muita vontade de Eu dava vontade de gravar com um artista Aí eu tentava compor uma música Para aquele artista E um dia Eu tinha muita vontade de gravar com o Zezé de Camargo Vontade de gravar com ele Porque Pela satisfação de gravar com um grande ídolo Que é Zezé de Camargo e Luciano Que são Zezé de Camargo e Luciano E também pelo dinheirinho Que ia ganhar Pela grana que ia ganhar Ia ser legal Ia dar para comprar um pato de sapato novo Então Aí eu O Negro Gato diz que O Roberto Carlos falava para ele Que ia comprar um Fusquinha novo Então você Você estava mais unido Comprar um sapato novo Comprar um sapato novo Comprar um sapato novo Então comecei Aí eu fiz uma música E tentava mostrar para o Ligar para o Zezé Tentei ligar para o Zezé em São Paulo E eles me falaram Que o disco estava pronto O disco do Zezé está pronto Não cabe mais música e tal Isso você foi em São Paulo Atrás dele para mostrar Não, não fui Eu falei por telefone Com a assessoria dele Aí eu Soube que eles Viam ao Rio de Janeiro Fazer um show No Rio de Janeiro E descobri Onde é que eles iam ficar hospedados Aí fiz a minha fitinha E levei assim mesmo Mesmo o disco deles Pronto Eu trouxe Eu queria mostrar a música para eles Aí fui Quando chegou no hotel Em São Conrado No Rio de Janeiro Me falaram Que eles estavam dormindo Aí eu falei Poxa, já cheguei aqui com a fita Como é que eu não Poxa, não dá para acordar Aí o pessoal do hotel Como é que a gente vai acordar Se a gente acordar A gente vai estar demitido Aí eu falei Então está certo Está bom, vou embora Quando eu ia virar as costas Aí um senhor da portaria Falei assim Escuta Já que você trouxe a fita para ele Por que você não me dá a fita Eu boto debaixo da porta Ele vai acordar Ele vai pelo menos pisar na fita A ele é que propôs isso para você O rapaz, o Eloy Aí ele vai pisar na fita E vai ver Aí se ele tiver vontade Ele vai ouvir Aí assim eu fui É, vou deixar a fita aí Mas aí eu deixei a fita com o seu Eloy Mas achava que ele ia jogar fora Que não ia levar Vim sem nenhuma esperança Fui para casa Isso era um domingo Quando foi no outro dia de manhã Oito horas da manhã O telefone toca na minha casa Ó Quem está falando aqui É o Zezé de Camargo Eu Você deixou a fita aqui Eu vou gravar a tua música Mas eu pensava que era alguém Me gozando Me enganando Pensou que era um trote É, tem um amigo meu Que tinha um amigo meu Que até faleceu Gilberto Que ele começava a ligar para mim Ele ligava para mim e falava assim Conta, cara Quem está falando aqui É o Roberto Carlos Imitando a voz do Roberto Carlos Ele imitava direitinho Eu achava que era o Gilberto Eu falei Gilberto Pô, você está me gozando Aí, que Gilberto, rapaz É o Zezé de Camargo Você não deixou a fita aqui Onde debaixo da porta É, e o seu amigo Não podia saber dessa história Não podia saber Então só podia ser verdade Aí eu falei Caramba, rapaz É o Zezé mesmo É, é, cara Você deixou a música aqui Eu adorei a tua música E eu vou gravar a tua música Vai ser um grande sucesso Aí eu falei Puxa vida Eu posso gravar essa telefonema, Zezé? É o Zezé de Camargo Que está falando comigo Aí ele Pode gravar Aí eu gravei Eu tenho na minha casa Até hoje essa música Essa conversa com o Zezé gravada Aí ele falou Eu vou gravar a tua música Ah, você gravou essa conversa? Eu gravei essa conversa com o Zezé Está em casa gravada Aí eu falei Pô, posso pular aqui de alegria? Aí ele Pode pular Eu larguei o telefone Comecei a pular, né? E gravar com Sensacional Puxa, eu falei Caramba Vai entrar um dinheiro legal E a satisfação também, né? Aí Quando foi Um mês depois O Zezé gravou a música E me disse Olha, cara Está muito lindo Entrou naquele disco Que ele teria gravado Já estaria gravado Ele tirou uma música dele E botou a minha Olha só Aí ele falou assim Olha Mas essa música é sensacional Aí ele Eu fiquei tão emocionado com aquilo Tão emocionado E tão agradecido Ao seu Eloy Que podia ter jogado aquela fita fora E foi E realmente botou debaixo da porta do Zezé Então O seu Eloy foi um Que é o funcionário do hotel É uma das pessoas responsáveis Por aquela alegria minha E ele foi lá Eu aí fui no banco Peguei um envelope branco Fui no banco Peguei 3 mil reais Mas tudo em nota de 50 assim Para dar um volume Dar um volume Botei dentro do envelope Aí fui lá no hotel E chamei o seu Eloy Aí ele Essas coisas me emocionam Porque eu me lembro Como é que foi Que eu cheguei lá E chamei o seu Eloy Aí o seu Eloy Ele já não me conhecia Mas não lembrava mais de mim Eu falei O senhor lembra de mim? Aí ele falou assim Eu não lembro Eu tô recordando Eu sou aquele que o senhor Pediu pra botar a fita Debaixo da porta do Zezé de Camargo Aí ele Ah é Aquele moço assim Aí Eu falei Ele vai gravar a música Ele já gravou a música Isso aqui é pro senhor É como um agradecimento Aí ele falou O que é isso? Eu falei É o CD dele já? Eu falei Não Mas pega aí Aí ele abriu Quando ele abriu Viu aquelas notas dentro Um dinheirão Aí ele falou assim Não cara Eu não quero isso não Eu falei Não senhor Por favor Ele não Eu não quero Eu não fiz isso Eu colo dele O envelope com o dinheiro Aí ele pegou O envelope assim Começou a chorar Aí eu comecei a chorar Eu e ele Junto Abraçados Eu não vou esquecer Nunca mais disso Tá vendo? Isso também não merece um aplauso? Gente, olha só Isso aí É reconhecimento Humildade Nós estamos com Um artista Reconhecido Um artista que Que tem Além Além dessas pessoas todas Que eu já falei Ainda tem mais Ainda tem Paulo Sérgio Tem Evaldo Braga Vanderlei Cardoso Antônio Marcos Então Essas pessoas todas gravaram Eu acho que Deus quando Quando abre as portas Para alguém Ele Ainda mais quando uma pessoa Como ele Que merece Receber Essas dadas Essas dadas Que ele tem recebido Acho que é mais bonito ainda Ele não precisava fazer nada Ele podia ter ficado aqui Opa Fiz sucesso Deixa eu pegar meu dinheirinho Guardar e ir embora Não Ele foi lá Para dar o dinheiro Na mão Era no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro No hotel Lá na Em São Conrado Foi lá em São Conrado Para dar O homem não acreditou Você está trabalhando Você Opa Toma aqui 3 mil Naquela época Ainda não era o 3 mil de hoje É muito mais dinheiro E eu gravei cada volta É um recomeço A música chamava-se Temos como ouvir um pedacinho? Claro Vamos lá Mais uma vez Meu coração esquece Tudo Que você me fez Eu volto pra esse amor Insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo Com você Nesses encontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse Existir sem ter você Toda vez que eu volto Eu te vejo Sempre igual Como se a saudade Fosse a coisa Mais banal E eu chegando Sempre como um louco Pra dizer Que amo você Que me leve Pela vida O coração Como versos Pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não me enforça Se é um sonho Pelo abenço Cada volta É um recomeço Nesse desencontro Eu insisto Em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse Existir Sem ter você Toda vez que eu volto Eu te vejo Sempre igual Como se a saudade Fosse a coisa Mais banal E eu chegando Sempre como um louco Pra dizer Que amo você Que amo você Que amo você Muito bem Muito bem Linda Essa música Como vocês conhecem Muito bem A música é linda Eu Aqui na TVI Somos todos Muito assim Cristãos Sabe Acreditamos muito em Deus A minha mãe Liliana Sempre me ensinou Muito sobre isso Eu acho assim Que ele Uma pessoa íntegra Uma pessoa boa Como vocês já viram Que é Eu acho que recebe Isso lá de cima Vem algum anjo E sopra alguma coisa Começa uma música Linda dessas Eu acho que Realmente É um privilégio Você conseguir Compor Coisas desse Desse tipo Aqui Bom E seguindo Aqui a nossa A nossa Colinha Aqui Eu vou adiantar Ele não vai cantar Agora Mas ele É o compositor Do meu ébano Aquela música Sensacional Na voz De Alcione E muitos outros Mas principalmente Na voz de Alcione Inclusive Fez parte De novela E tudo mais Ele tem Composições Também Com outros Artistas Que já estiveram Aqui também Como Carlos Cola Seu amigo Carlos Cola Também Meu querido amigo Carlos Cola Meu parceiro Maravilhoso Tenho um grande Orgulho De ter a amizade Do Carlos E o próprio Roberto Carlos Ele teve há pouco Tempo com ele É o meu velhinho Como é que é Que você fala É o rei Roberto É o rei Roberto Carlos O Roberto Carlos Ele gravou Música sua também Gravou Gravou Ele gravou Depois de tanta tentativa Que você conseguiu Chegar em quem Cantava parecido Com ele Ele acabou Gravando também Músicas suas Ele gravou Como é que é? É Eu acho que a rotina Do dia a dia Está mudando tudo lentamente Você não é a mesma Que era antes Ficou tão diferente E gravou também Sem você Minhas noites São tão tristes Lira essa música Censa essa não Meu bem Vem depressa Vem me aquecer Quero ter você Perto de mim Perto de mim Dá-me o calor Das suas mãos Meu bem Aquece a minha alma Como amor sem fim E deixa pelo menos Que por força da razão Teve que partir Mas breve voltará Enfim E quero ter você Perto de mim Obrigado Linda a música Outra música Você é um compositor romântico Obviamente E as músicas São variadas São de vários estilos Só que romântico Sempre num tom romântico Eu uso muito O lado romântico Porque A perda Eu perdi Uma parte Da minha família E isso me botou Muito sensível As coisas Sabe Eu acho que foi daí Que partiu Comecei a olhar A vida com muito respeito Isso Respeitando O meu semelhante Sabe E buscando Às vezes Nos problemas De outras pessoas Os temas Das canções Que eu Que eu faço Com certeza O dia a dia Por exemplo Foi uma música Que o Roberto Carlos gravou E que eu busquei De uma história De um amigo meu Entende Entende Do problema dele Com a esposa E Eu busquei Nele Eu desenvolvi Esse tema Por causa dele Porque ele me contou Tudo isso E eu gosto De usar o lado romântico Eu acho Você também tem Composições Você fez parceria Com o Giliard Não é? É O Giliard Eu fiz Músicas Para ele Para o Giliard Ele compôs E fui parceiro dele Também Sou parceiro dele E foi parceiro também Do Carlos Imperial Carlos Imperial Lá quando eu comecei Foi quem me ajudou Me ajudou muito Lá atrás Carlos Imperial Martinha também Cantou Martinha Gravou uma música Que eu gosto muito Que eu deixo De todos aqueles Que eu já falei Ainda tem a Martinha Chutanzinho Chutanzinho Chororó Chutanzinho Chororó Eu gravei Eu quero o bicho O Daniel 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 Eu gravei O Sandy Júnior Pois é Qual foi a música Da Sandy E do Júnior? O Sandy Júnior Foi uma coisa muito Gostada Eu comecei a brincar Perto da minha esposa Fazer um negócio Aí comecei a compor Fazer a música Aí quando eu fiz a música Eu ficava lá na minha casa Assim Dentro do quarto Fazia um pedacinho da letra Aí descia lá na garagem Fazia mais um pedacinho Aí eu fiz E gostei Fiquei até empolgado Com a música Aí quando eu mostrei Para a minha esposa Aí ela falou Para mim Choror É a pior música Que você fez na tua vida Falou Aí me desanimou Na lata Na lata É Falou para mim Que era a pior música Que eu fiz na minha vida Aí fiquei desanimado Um pouco Mas eu gostava Do tema da música Aí eu fui Liguei para um amigo meu Na Philips Que era o Cosme E que tinha Um contato com o Sandy Júnior Falei Poxa Eu tenho uma música Que eu podia mostrar Será que dá para mostrar O Sandy Júnior Ah não Acabou o disco Ele está fechado Já acabou Já estou mixando E tudo Eu falei Poxa Mas eu acho A música legal Aí comecei a cantar No telefone Para o Cosme Aí o Cosme Caramba A música é boa Eu vou ligar para o Chororó Aí ligou para o Chororó Aí o Chororó Viu e ligou para mim Aí o Chororó É o pai do O senhor Mostrou para o papai Pronto Aí eu mostrei para ele Um telefone Aí ele falou assim Caramba Manda para a minha música Nós estamos com o disco Nós estamos com o disco fechado Mas essa música é muito boa Aí eu fui Aí eu fui Mostrei Mandei Comecei a mostrar Gravei no violão mesmo De qualquer maneira Era uma espécie de um reggae Um reggae Eu nunca tinha feito um reggae É Aí eu mandei para eles Aí eu falei Aí eles gravaram a música Aí eu falei assim Olha O Chororó Vai gravar a música Com o Sandy Júnior E eles são os caras Que vendem muitos CDs Com certeza Aí eles foram Gravaram a música E foi uma das músicas Que mais me rendeu Financeiramente Foi Vai ter que rebolar Não, mas eles arrebentavam Venderam Chegaram a vender 4 milhões de cópias Nossa Senhora Porque eles Eles vendiam muito O Sandy Júnior Vendiam muito E eles gravaram Num disco Que eles fizeram Show no Maracanã Show no Rock in Rio Um show Dos Estados Unidos E o disco original Em 4 CDs Eles lançaram Aí chegou a vender 4 milhões de discos Aí eu comprei um apartamento Botei o nome do apartamento De Sandy Júnior Aí o cara falou assim Não, mas não pode botar Nunca vi botar nome Em apartamento Eu falei Não, mas bota Nesse aí Não, com certeza Com certeza Você também Você cantou A Ponta de Faca Foi você mesmo que gravou A Ponta de Faca Foi eu mesmo que gravei Eu me atrivi Como cantor E já dei A Ponta de Faca Fui nove meses Em primeiro lugar Na parada Nove meses Tem como tu fazer Uma palhinha só Ponta de Faca Não sei se eu sei mais Já faz tempo É Só um pedacinho Eu queria saber O que faço E agradar o mundo Essa música é linda Se preciso dar muro Em ponta de faca Ou não Se não derro parar Os meus passos À beira do abismo Para ter uma estátua Na praça Ele era tão bom Não queria fazer Dessa dor Que sinto por ela Porque sei que ela Viva estirada Nos braços De alguém Que nem sabe Nem pensa Que um dia Pulei a janela E amei Assustado Pensando E logo Dizendo Da vida Não levo Nada Do jeito Que a vida Vem Depois de Fechar os olhos Não adianta Ser alguém Da vida Não levo Nada O jeito Que a vida Vem Depois de Fechar os olhos Eu não sou Ninguém Depois de Fechar os olhos Eu não sou Ninguém Obrigado Linda Essa música é Sensacional Simplesmente linda Obrigado Infelizmente O nosso tempo Já está estourando Nenel Eu queria Você queria deixar Algum contato seu É A gente sempre deixa Porque eu Gosto de cantar Nos lugares E quem se interessar O telefone é Rio de Janeiro 9629 9665 Peraí É 021 É 021 De novo 021 021 99629 9665 99629 9665 9665 Show com o Nenel É sensacional Vocês sabem Estão vendo Todas as músicas Gravadas por Todos esses artistas Maravilhosos E não Não pode deixar De ter Numa festa Numa Um evento Alguma coisa assim Um cara Desse nível Desse Quilate Eu queria que você Falasse rapidinho Porque o nosso tempo Está estourado Completamente estourado Mas A música Meu Ébano Tem uma história Eu queria que você Contasse um pouquinho E vamos terminar Com a música Meu Ébano Meu Ébano Foi o seguinte Na verdade O que aconteceu Na verdade Foi que Alcione Estava apaixonada Por um segurança dela Ih rapaz E o camarada A gente soube disso Que ela estava apaixonada E o camarada Era um crioulo De dois metros de altura Dois metros Então A gente começou A Pô O Alcione Estava apaixonado Pelo 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 Segurança dela Poxa É uma coisa inusitada É uma coisa muito bonita Inclusive Aí a gente começou A fazer Eu e Paulinho em resende Começamos a desenvolver Ah foi você e Paulinho em resende Eu e Paulinho em resende De parceria De parceria Começamos a desenvolver A música O tema E levamos O Alcione E Alcione E foi uma Foi mais ou menos Parecido com o Zezé de Camargo Eu dei uma noite A música para o Alcione No outro dia de manhã Ela aí Ligou para mim Dizendo que ia gravar a música Olha só E ela gravou o meu Eba Mas essa música Ela teve em novela também Teve novela também Foi até O tema de uma novela O tema de um Do Ailton Graça Isso Do Ailton Graça Isso mesmo Aí ela gravou O personagem dele É Gente olha só Nós vamos Passar daqui a pouco Para um outro convidado Que vamos ter aqui Eu estou me despedindo aqui Do Nenel Agradecendo Dizendo que foi um grande Mas um grande orgulho mesmo Ter você aqui no nosso programa E você vai voltar Porque hoje não deu tempo Eu não gostei do tempo Eu quero que você volte A gente tem que fazer de novo com você Que você tem mais histórias para contar E eu queria que você fizesse então Você já deixou o seu contato Eu queria que você fizesse essa música Assim que você terminar Vai entrar a rotunda dos vinhos rapidinho E vamos vir com outro convidado Até já É Você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar amores Senão você crel Me ganha na mãe Bobão Leva meu coração É Você é um eba No lábios de mel Um príncipe negro Feito a pincel É só melanina Cheirando a paixão É Será que caí na sua rede Ainda não sei Sei não que estou achando Que já não sei Na tentação da sua cor Pois é Me pego toda hora Querendo te ver Olhando para as estrelas Pensando em você Negão Eu tô com medo Que isso seja amor Moleque levado Sabor de pecado Menino danado Fiquei balançada Confesso Quase perco a fala Com teu jeito De me cortejar Que nem mestre sala E preto retinto Será que é instinto Quando eu me quero Mas quando eu me vejo Feito meu peito Eu toque o batom A sensualidade Da raça É um dom É você meu eba No É tudo de bom Obrigado Obrigado Até já Tchau 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 Tchau